É só prestar atenção que logo se percebe que muita gente tem saído das ruas com máscaras, aquelas brancas principalmente, né? Mas será que todas essas pessoas devem e sabem usar a máscara? As máscaras cirúrgicas viraram símbolo de proteção. Eu uso todos os dias desde que eu comecei a sair na crise toda. Eu ia ter exposição com outras pessoas, então até para proteger os outros eu estou usando. Mas esta médica explica que a máscara é indicada para quem está gripado, com sintomas ou infectado pelo vírus. Qualquer quadro gripal nesse momento ou alguma pessoa que já saiba que tem o coronavírus de maneira positivada. E nos ambientes hospitalares todos os profissionais que forem lidar em atendimento com os pacientes que estão chegando contaminados pelo coronavírus. As demais pessoas não há indicação de uso de máscara. Outro problema é o uso inadequado, que pode invalidar a eficácia do produto. Tem que trocar, todas as máscaras devem ser trocadas quando elas ficam úmidas. Ou quando a gente tem um contato muito importante com secreções, ou um paciente muito potencialmente contaminado, ou um paciente já contaminado. Na internet, vários vídeos ensinam a produzir máscaras de diferentes materiais, como garrafas PET e filtros de café. Vale lembrar que nada disso serve. Esse é um dos modelos de máscara cirúrgica tradicional que nós temos. Ela é feita de um material específico. O material de tecido ele absorve mais. Outra dica, manter-se a pelo menos um metro e meio de distância de outras pessoas é o suficiente para estar protegido do vírus. E não adianta usar a máscara se outros cuidados com a higiene, como lavar as mãos com água e sabão, forem deixados de lado. Muitas vezes, até o próprio uso da máscara faz com que você fique colocando a mão na máscara para reposicioná-la o tempo todo. Então, isso pode, além de contaminar a máscara, fazer com que você esqueça de lavar as mãos, que é o principal.